Mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje você vai saber por onde anda o ator Nuno Léo Maia. Ele que é um dos galãs da TV, principalmente dos anos 80. Mas antes, deixe o seu like, o seu gostei aí embaixo. Com o seu gostei, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Se você não gostar, pode tirar o like sem problema nenhum. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Nuno Léo Maia nasceu na cidade de Santos, litoral paulista. Ele chegou a cursar comunicação na Universidade de São Paulo, mas a dependência de uma matéria o fez desistir do diploma. Além disso, ele também chegou a dar aulas de história para se sustentar, pouco tempo antes de começar sua carreira na atuação. Nuno estreou nos palcos em 1970, atuando na peça RER, que foi um grande sucesso na época. Em seguida, com a ajuda de Carlos Alberto Riccelli, Nuno estreou na televisão, fazendo em 72 o programa Dom Camilo e Seus Cabeludos na TV Tupi. Em 73, ele estreou nas telonas e fez seus primeiros filmes no cinema, atuando em Anjo Loiro e A Virgem. Alguns anos depois, em 76, já tendo feito algumas peças no teatro e alguns trabalhos no cinema, o ator estreou na Globo. Logo, ele foi destaque em seu primeiro trabalho no canal, vivendo Pedro Casimiro, o ascioli da novela Estúpido Cupido. Eu sou da Petrobras e tenho a incumbência de informar-lhe que, possivelmente, nós não temos ainda certeza, esta cidade flutua sob o mar de petróleo. Logo depois, Nuno foi convidado para trabalhar no humorístico Planeta dos Homens, onde contracenava com Jô Soares, o saudoso Agildo Ribeiro, dentre outros nomes conhecidos. Do humorístico, o ator transferiu-se para Bandeirantes, onde protagonizou a novela Pé de Vento, vivendo Edmar Aleixo em 1980. Em 83, Nuno retornou a Globo, para fazer uma participação na série Bandidos da Falange. Com essa participação, ele já emendou uma atuação na novela Champagne, Vivendo Renan. No ano seguinte, o ator fez papel inesquecível, interpretando o jogador de futebol Bertazzo, na novela Vereda Tropical. Após esse trabalho, Nuno passou a ser mais requisitado em produções da Globo, fazendo uma série de papéis de destaque. Em 85, Nuno fez mais um papel inesquecível em sua carreira, quando interpretou o professor Fábio Coutinho, fazendo o par romântico com Cristiano e Torlone, na novela Gata Comeu. Você tem razão, ela é meu braço direito. Ela está conosco desde que a Adriana nasceu. Cresceu com a Adriana, se afeiçoou a ela. Ainda nos anos 80, Nuno passou pela Manchete, onde atou em duas produções, Novo Amor e A Rainha da Vida. Voltando a Globo, o ator apareceu em mais duas produções, sendo grande sucesso com os papéis de Tony Carrado em Mandala e Gaspar Kundera em Top Model. No início da década de 90, Leal atuou em Vamp, interpretando Jurandir Figueira. Ele ainda fez parte da série Meu Marido. Ele ainda fez participação especial na novela Pedra sobre Pedra. Nuno ainda integrou o elenco da série Contos de Verão. Talvez você se lembre dele também em Pátria Minha, onde o ator viveu Osmar Fernandes. Mulher casada não pode ter amigo de maneira nenhuma. E amiga, pode? Pior ainda, amiga, miriba com amiga e cabeleireiro são as duas piores coisas pra desencaminhar a mulher casada. Nuno continuou sendo figura carimbada em várias novelas globais, atuando em História de Amor, O Amor Está No Ar, Meu Bem Querer e Suave Veneno. Os mais jovens se lembram dele também em Malhação, quando ele eternizou o Professor Pasqualetti. A piscina, por enquanto, nós vamos usar a do clube. Agora eu só não sei se eu fiz um bom negócio, essa história de misturar colégio com academia de ginástica, não sei. No início da década de 2000, Nuno fez participação em Saí de Baixo. Ele também atuou na minissérie O Quinto dos Infernos e fez mais uma participação especial em O Clone. Em 2003, esteve no elenco da novela Agora é que são elas, vivendo Honório Castro. Três anos depois, ele foi a Alceu Carvalho, no folhetim em O Profeta. Nos últimos anos da década de 2000, Nuno foi presente ainda no elenco de Duas Caras, vivendo Bernardo. Em 2010, o ator também apareceu em Caras e Bocas. Dois anos depois, ele fez parte da novela Ti-ti-ti. Seu último papel fixo na TV na Globo foi em 2012, atuando em Amor Eterno Amor. No ano seguinte, ele fez pequena participação na novela Malhação. Ele ficou quatro anos afastado da TV, voltando em 2017, atuando na série Joacas pelo canal pago Disney Channel. Depois de Joacas, o ator ainda apareceu na série Chuteira Preta e, nesse ano, voltou a atuar na TV, aparecendo como mago Matusalink no sitcom Bugados, exibido no canal Infantil Gloob. Apesar da longa carreira na TV, Nuno Leomaya nunca deixou de atuar no teatro e no cinema. Nos palcos, o ator já fez dezenas de trabalhos. No cinema, ele participou de várias pornôs chanchadas nos anos 70. Ao todo, ele tem mais de 40 produções nas telonas. Hoje, Nuno conta com mais de 50 anos de carreira, com centenas de trabalhos. Ele marcou seu nome na história da TV como um dos maiores galãs. Pra quem não sabe, o ator também foi jogador de futebol. Além disso, ele também exerceu a carreira de treinador, na mesma época em que fazia muito sucesso na TV. Ele comandou vários clubes, o Botafogo da Paraíba e o Londrina. Muitos se perguntam o porquê de Nuno Leomaya ter se afastado da TV e das novelas. Sabe-se que um dos motivos foi por conta de sua mãe, que estava muito doente. Ele abandonou tudo por alguns anos para cuidar dela. Infelizmente, ela acabou falecendo quando ele tinha voltado a atuar na série Joacas. Em entrevista, Nuno falou que as emissoras não valorizam os atores veteranos, colocando artistas considerados jovens para interpretar papéis que caberiam aos idosos nas novelas. Isso é verdade, hoje em dia não se dá mais importância, perdeu. Menosprezam os grandes atores e os colocam só para tapar buraco. Coisa absurda. Atualmente, Nuno Leomaya tem 74 anos de idade. O ator é casado com a atriz Mônica Camilo desde o início dos anos 2000. Ele já foi casado outras vezes, mas não tem filhos. Hoje em dia ele mora em Santos, ao lado da esposa. Sobre novos projetos, o ator declarou ao F5 que ainda não está totalmente de volta. Apenas penso em cuidar melhor de mim e de minha saúde. Se algum projeto interessante aparecer, vamos estudar o que fazer com carinho. Recentemente ele apareceu no Conversa com Bial. E para você, qual foi o papel mais marcante de Nuno Leomaya na TV? Comenta aí embaixo para a gente conversar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às 7 da noite. Você pode ver também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa e até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau!